Vereadora, satisfação recebê-la aqui no painel popular e em princípio saber o que é que o motiva a mais uma vez tentar a Câmara Municipal de Alas Bom Veloso. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, Zé Neto, Cícero. Boa tarde a todos os alasbonenses que estão nos ouvindo nesse momento pela rádio FM Dourado. E nos vendo também. E nos vendo, isso. É. Zé Neto, primeiro quero dizer que sou feliz em morar em Alas Bom Veloso. Eu amo a minha cidade, já teve oportunidade de eu, em companhia do meu esposo, ter me deslocado para outro estado, como Pará, Goiânia. E eu relutei e decidi em morar e viver aqui. E aqui eu trabalho diuturnamente para ser cidadã e cumprir e honrar com meus compromissos. O que é que representa para a senhora o fato de ser vereadora de Alas Bom Veloso, salvo engano, em três mandatos já, né? Isso. Para mim, é uma grande honra poder participar da política do meu município. Porque eu me sinto realizada quando vejo uma obra concluída que for indicada por mim. E como uma pessoa física, uma pessoa comum, eu não poderia elaborar uma lei, fazer reivindicações, projetos. Então, quando eu vejo a cidade embelezada, as ruas dos bairros pavimentada, pavimentações nos assentamentos das comunidades rurais, perfuração de poços tubulares nas comunidades mais carentes, melhorias nas estradas vicinais, o acompanhamento da pessoa carente no tratamento de saúde, muitas vezes até a falta de uma orientação, os mais leigos, né? E nesse momento, eu me sinto feliz em ser uma representante, porque assim posso colaborar, eu posso contribuir com o desenvolvimento do meu município. E por isso, por amar Alas Bom Veloso, é que aceitei o convite para participar da vida pública. Bom, a primeira vitória foi em 2000 ou foi em 2004? Foi em 2000. 2000. Como é que foi a decisão para se lançar pela primeira vez candidata à vereadora por Alas Bom Veloso? Paz o mesmo fato. E recebi o convite pelo doutor Manoel da Silva Moura, doutor Dezinho, foi ele quem fez a primeira vez o convite para ingressar, recebi o apoio, pessoas que eu admiro, não tenho nenhuma mágoa, apenas eu ingressei em outro grupo, em outro partido, porque houve algumas diferenças, mas eles sempre têm a minha admiração. E aí, como é que a senhora analisa a sua atuação frente à Câmara Municipal de Alas Bom Veloso? É, dizer que... Muito embora seja difícil se analisar. Isso, porque várias indicações e projetos que eu apresentei, não foi possível ser concluído. Não seria como eu gostaria de dizer hoje aqui, os projetos, as solicitações que fiz, mas a gente sabe que o país, o mundo, sempre atravessa essa dificuldade. E eu posso dizer o seguinte, que a minha consciência, o meu papel de representante, eu tenho certeza que cumpri. Tudo bem, olha, para quem está ligando o rádio agora, aqui na Eldorado, no painel popular, a gente está conversando com a vereadora Graciosa Rodrigues de Carvalho. Vereadora, por falar em projeto, eu sempre gosto de lembrar um aqui, de autoria da senhora, na época que eu era setorista, lá na Câmara, que foi o projeto dos degraus de acesso ao morro da menina. Se tiver algum outro que a senhora queira mencionar, talvez, que eu não tenha conhecimento, mas esse eu achei interessante. E, infelizmente, não foi executado ainda. É, como eu renovei este projeto, logo após que foi colocado aquela iluminação lá, mas não foi também avançado, não foi concluído. Então, a gente tem vários outros, mas, repito, não foi possível ser concluído, mas eu espero que, nessa nova gestão, a gente alcance esse objetivo. Como é que a senhora vê esse atual cenário que a gente está vivendo, essa pandemia do novo coronavírus? Isso aí está sendo barreira e pode ser barreira para os candidatos? Com certeza, né? Tem uma dificuldade grande, porque a família, esse vírus veio assolando o mundo inteiro, fechando da igreja o cenário geral. Então, para a gente fazer uma campanha dessa, chegar nas portas das famílias, temos que respeitar, se prevenir, se precaver, respeitar o ambiente, mas é necessário visitarmos, nos apresentarmos. Então, posso dizer sim, que é o Ipercínio. É uma campanha difícil, mas a gente vai se adaptar e vamos fazer o nosso trabalho. Bom, a campanha não começou ainda, mas acredito que a mensagem em si, a senhora já está levando ao público, às pessoas. Qual é o teor da conversa? Qual é o teor da mensagem? Que a vereadora Graciosa está levando as pessoas? Sim, no momento, a gente vai dizer que nem tudo é possível. Você vê que até o próprio presidente da República não está cumprindo com o que ele gostaria, com o que ele apresentou os projetos. Mas hoje a gente tem vários projetos bons e com esses dois candidatos jovens, que vêm inovando, né? Eu acredito que ele vai levar, acredito e confio, que ele vai levar esse trabalho, que foi feito com muito esforço do prefeito Ronaldo Barbosa, e que terá inovações do seu modo. Nós vamos tentar encontrar com os nossos representantes estaduais, federais, mais um apoio, um reforço para a nossa saúde, inclusive esse centro cirúrgico, que é uma dificuldade muito grande para as mulheres, para nós, que acompanham o dia a dia. Inclusive nós já tivemos um encontro com o governador Elton Dias, mas por um motivo diverso que eu não conheço, não foi possível reabrir-lo. Mas é o que a gente deseja, é trabalhar pelas pessoas, pela nossa cidade, cuidar das comunidades, que é o nosso foco também, e pregar sempre a verdade. Não chegar na porta dos cidadãos, das famílias, com promessas falsas, com mentira. Trabalhar com o meu caráter, com a maneira que sempre fina esses três mandatos. A senhora se considera vítima, assim, de pessoas que pregam um algo, no intuito de macular a imagem da vereadora Graciosa? Sim, não sou diferente, né? E esses fake news que vêm aí, que foi uma arma perigosa para todos nós, nós estamos expostos a passar de sabores. Teve um lado bom das redes sociais, que veio interligar o mundo, unir famílias distantes, mas esse outro lado difícil, para degredir mais de pessoas honestas, mas existe um ditado popular. Onde a verdade chega, permanece. Mentira tem pernas curtas. A senhora teme, de repente, ser vítima dessas más línguas, más notícias, fake news? Com certeza. Mas eu tenho como me defender, vou levar a minha maneira, a minha verdade, a todos aqueles que me conhecem, que se, por acaso, acontecer que eu fizer um erro, eu assumo. Mas pagar, por mentira, por elaboração de infâmias, jamais. Bom, agora há pouco, vereadora, a senhora falou sobre o hospital, fazendo referência à saúde, o centro cirúrgico. deveria ser uma bandeira a ser empunhada pelos políticos aqui em Alias Bom Veloso como forma de resgatar o local, inclusive, para os partos que não mais são realizados aqui em Alias Bom Veloso, o que é lamentável. Então, poderia ser uma bandeira de luta? Sem dúvida. E se eu conseguir renovar uma cadeira na Câmara Legislativa, vou, juntamente, com executivos, outros representantes, em busca desse objetivo. Como também, apresentar uma proposta para que a gente traga um engenheiro de trânsito, para que possa colocar semáforo, sinalizações ou até mesmo punições para evitar essas mortes que vêm acontecendo nessa avenida. Lamentavelmente, ontem à noite, nós tivemos um acidente aí, a jovem Stephanie Cavalcante, que é filha do Gerivan, Cavalcante, meu primo, e da enfermeira Dilsa, perdeu um dedão. Pois é isso, Zé Neto. Cintete de moto, dedão do pé esquerdo. Isso, Zé Neto, já passou da hora. Isso eu tenho em mente. Eu sou também vítima, como muitos erasbonenses, poderá ocorrer mais vítima no futuro. Então, isso é uma providência que seremos tomada urgente. Essa questão de trânsito também é séria. É muito séria. Muito. Vereadora, como é que a senhora pretende atuar no período de campanha? A gente já tratou aqui das restrições, mas as visitas a senhora vai tentar fazer? Sim. O corpo a corpo é pequeno distanciamento? através do celular, a gente entrar em contato com as famílias, as pessoas, marcar aquela conversa, não adentrar a residência, que hoje, inclusive, eu já tive um encontro hoje e me identifiquei e disse que ia chegar até na porta, como a gente conhece o terreiro, e lá a gente conversar com distanciamento, com máscara, com toda a precaução, obedecendo as normas da vigência sanitária, para que a gente proteja as pessoas e nós também nos protejam. Essa eleição é mais difícil se comparado a outras? Sim, com certeza, bem mais difícil. Só por conta do vírus ou não? Não, por conta do vírus e outro cenário, que vem acontecendo, mas não é só culpa do município de Arasio Veloso, não quero botar a culpa só nos representantes de Arasio Veloso, mas nós vamos tentar, a nossa luta é tentar reverter, tentar apresentar o melhor para as famílias, para a população e para o município. Falar em culpa, a senhora perdeu uma eleição, foi 8 ou foi 12? Foi 2008 ou foi 2004? 2012. Por que a vereadora? Fiquei pela legenda, né, 490 votos. Como é que a senhora analisa aquela situação? Foi, assim, uma tristeza, porque o eleitorado confia no seu trabalho, parte para selecionar, escolheu você na urna, e de repente vem uma legenda dessa ele tira de cenário e você passa os 4 anos sem representar aquele eleitor que tanto desejou, que confiou em você. A senhora considera que tem muitos serviços prestados, a Lesbão, as pessoas, a senhora tem, digamos assim, um público que a senhora já cativa, que é próxima à senhora? É, eu posso dizer que tenho amigos, tenho amigos, amigas que me apoiam, que a gente tem contato no dia a dia, eu gosto de visitar os bairros, ouvir as críticas, as reivindicações, a maioria das minhas indicações da Câmara é diretamente do público que me repassa. Muitas vezes pode algum vereador achar que é bobagem, a minha maneira de trazer é simples, mas é do meu público, é aquele eleitor que eu estou representando, que ali eu trago e ali eu quero uma solução. O que é que impulsiona a senhora a fazer política? O amor à minha terra e me sentir realizada quando eu presto um trabalho para uma pessoa carente, para trazer melhoria para a minha cidade, para que eu permaneça, para que atraia moradores para a cidade, empreendedores para a cidade, para que fortaleça o comércio e gere emprego para os jovens. Você veja, o Boticário veio, está no Sequir e gerou emprego. As lojas Valenciana, Eletro Piauí, o Paraíba, então eu vejo que é com amor um filho aliasbonense que participam da vida pública que tem esse pensamento de crescer, de evoluir. Vereadora Graciela, por falar em comércio, e aí a senhora tem propriedade para falar, visto que a senhora é comerciante. Essa pandemia trouxe uma quebradeira para o setor do comércio? Quebradeira, falência, e acho muito difícil esse cenário ser retornado até o meio do ano de 2021. Foi muito sacrifício para o empresário. Como é que a senhora alia essa vida de comerciante e de político, de vereadora? É, às vezes as pessoas confundem, mas eu tento, na minha maneira de ser, separar as coisas. Começo, começo. A vida pública é outra, isso não é? Mas também tem momentos que a gente une os dois e eu me divido, né? Eu dou um pouco do meu tempo para o comércio e para a vida pública. veja que eu não tenho horário, eu me dedico, eu trabalho dia, tarde, à noite, eu saio da minha zona de conforto e vou, eu vou levar o apoio, eu vou prestar o meu cuidado com aquela pessoa que procura ou que confiou e confia no meu trabalho. Eu não tenho horas e também não tenho discriminação. Eu faço com prazer, porque a minha política é essa, é trabalhar com honestidade, sem pregar mentira, sem degredir A ou B, certo? E assim, eu acredito que conquistei alguns amigos. Então, essa tentativa de renovar mandato seria prazer por estar na vida pública, por ser vereadora? Não, eu tenho alguns projetos e reivindicações minhas que não foram possíveis ser concluídas. Se Deus permitir e eu conseguir o apoio da sociedade que foi o necessário para renovar a cadeira na Câmara Legislativa, eu quero apresentar novos projetos, me unir com os representantes, os nossos deputados estaduais, federais e garanhar mais verbas para a construção. Então, eu sei que aqui o senhor prefeito citou que não é necessário ao mercado público, mas pra mim, eu acho, e para as pessoas que eu tenho contato, é viável a construção do mercado público na nossa cidade. A senhora tem ideia de onde esse mercado público poderia ser, vereadora Graciosa? Eu tinha, assim, mais ou menos ali por trás da padaria do Domingos, que tem uma área por trás do Banco do Brasil, o município deveria comprar, construir o mercado, é central, ali dá pra fazer um mercado para as pessoas expor suas verduras, animais. Vereadora, o momento é até oportuno, né, aqui a vinda da senhora a Eldorado hoje, pra gente conversar de política e tudo, da senhora, defende a questão da feira livre, e já distorceram o fato de relação à senhora. É isso que eu lhe disse, que muitas vezes as pessoas usam as redes sociais para fabricar mentiras, calunha, para dar de imagem de pessoas honestas, mas, aonde a verdade, aonde a verdade chega, a mentira se acaba, sempre prevalece a verdade. Eu, como trabalhadora, tenho filhos que nasceram aqui, que desejo que a gente permaneça até o fim das nossas vidas aqui, por que não ver a minha cidade com feiras livres, mercado público, açougue, e etc. Mas teve, já houve esse comentário que eu era contra. Jamais. Eu fui a favor, teve uma época que não queriam deixar os vendedores naquela pracinha ali de frente, o Nenoso Moura. Vim pra cama, a gente teve um debate, inclusive foi com o empresário Evaldo, o seu Estevam, e eu fui a favor e esclareci, gente, vamos deixar, porque eles são as manhãs, pagam seus IPTUs aqui, não tá pedindo nada pra ninguém, ele quer botar as suas vidas pra sobreviver, e, então, por que não? Depois limpa. Agora, se construírem um local que eles possam migrar pra lá, seria mais viável. Então, a gente tá aguardando até hoje. E se Deus quiser, e eu conseguir, me releger, os novos gestores, ouvir a nossa sugestão e opinião, a gente vai em busca, sim, para construir um mercado público que elas vão veloso. A disputa, vereadora, esse ano me parece árdua pra o Legislativo, porque eu não tenho o número exato de quantos candidatos são, mas se comparar a outras eleições, me parece que aumentou, né? Eu acho, eu acho. É, mas isso é bom, porque tem mais, mais pessoas pra ser selecionada, pras pessoas escolherem como professor, esportista, comerciante, professor, então, é melhor, foi bem melhor. aí vai depender da sociedade, o que eles querem, qual o representante, qual o tipo de trabalho que ele quer que aquele representante faça, então, a gente fica contente, porque... Acredito que a senhora se sente gratificada por ser uma voz feminina lá na Câmara, né? Sim, mas também estou orgulhosa pelas colegas que agora tiveram coragem de botar o rosto e vir, mostrar que não só os homens sabem trabalhar, podem ser um representante, podem dar voz em vez na Câmara. Eu estou contente também, porque entrou várias mulheres, tanto de um lado como do outro, isso é bom. Tudo bem, a gente está conversando com a vereadora Graciosa, cara. Vereadora, conversando com o vereador Tássio, eu perguntei a ele o porquê da comunidade não ser tão próxima à Câmara. O que é que eu quero dizer com isso? Por que é que o lesbonense não acompanha com tanta assiduidade ou com mais frequência as sessões? O que fazer para despertar o lesbonense e para acompanhar mais o vereador em que ele votou? Comodismo, seria muito bom que votasse novamente a pregação das rádios, quem sabe até o telão para que as pessoas vissem ali na avenida, mas falta de convite da minha parte não foi, porque não é só quando eu trago o projeto que leva benefício para aquela comunidade ou para aquela rua, para aquela avenida que eu convido. Sempre eu digo, vamos lá na Câmara, sente lá, toma um cafezinho com a gente, a casa de vocês, nós estamos lá porque não cabem sete, seis votos, eu estou na cadeira que vocês me colocaram, vou lá, dê sua opinião, mas a gente passa a palavra para vocês, mas mesmo assim ainda não conseguimos levá-lo. Inclusive, vereadora, passa rápido, ontem completou 17 anos a inauguração desse novo prédio e a senhora já estava ali, né? Já. Uma belíssima Câmara, por sinal. Uma das obras, é por isso que eu digo, eu amo a minha cidade e entrei para a vida pública para colaborar, para ajudar em uma boa administração e isso é que me faz ter orgulho e dar continuidade, não viver num acomodismo esperando só que alguém vá, eu vou em busca também. Tudo bem. Nos entrevistados que lhe antecederam, eu não falei sobre jovem, eu vou falar agora com a senhora. Que ideias para os jovens alias bonenses, aqueles que nos escutam agora? O jovem, eu conversando com alguns deles, muitos falam que queria mais o lazer, que tivesse um local para eles se reunirem, conversar. Outros dizem, não, eu queria era fonte de emprego, tivesse algum empreendedorismo aqui que trouxessem que gerasse emprego para a gente, para ajudar os pais. Mas, esse projeto para os jovens, acredito e sei que eu já tive conversado com ele, o doutor Arthur, o doutor Rafael, eu já tenho com certeza para ser apresentado. E se depender da vereadora que chegar lá, eu posso até reformular através de ouvirmos cada jovem que eu quero fazer um trabalho diretamente ouvindo a opinião da população dos bairros e da cidade e trazer a câmara. Por falar em Rafael, Malta Barbosa e o doutor Arthur Palinini, foi a escolha acertada para o cargo majoritário? Sim, eu posso dizer que são dois jovens que têm competência, responsabilidade e que a gente deve e pode confiar, eu convido a sociedade massa, as famílias, os jovens, que juntem-se a nós, a doutor Rafael, o doutor Arthur, porque com certeza a gente estará em boas mãos, porque eles vão receber esse trabalho, que já foi feito com muito esforço, pelo Ronaldo Barbosa, até o prefeito, e dará continuidade, sim. Acredito que nós estamos em boas mãos e que merecem o nosso aval, a nossa confiança. No grupo a senhora já almejou algo mais além de ser vereadora ou não? Não, não adianta que eu dizer, estou satisfeita, o que me falta é apenas concluir as minhas reivindicações, mas a gente se entende, muitas vezes chega algum problema à minha porta que como representante não dá para resolver, eu vou até o senhor prefeito, a secretária, e ali a gente unido tenta dar uma solução àquele problema. Não cheguei a almejar um cargo maior. Tudo bem. A gente conversou aqui com a vereadora Graciosa Rodrigues Carvalho, aqui eu vou deixar à vontade para as considerações finais, a quem nos escuta e quem nos vê, o seu direcionamento, vereadora Graciosa, a quem acompanha agora o painel popular. De pronto, muito obrigado e desejar boa sorte à senhora. Obrigada, Zaneto. Eu quero agradecer a Deus, a você que é um repórter que eu admiro muito. Muito obrigado. E as famílias, aliás, bonenses, deixar o meu abraço de gratidão por tudo que já me permitiram e que se for possível analisar também o meu nome como pré-candidata, estamos aí pelo grupo com a ligação Unido por Elasbão, PTB, e que no momento oportuno que dê início à largada das visitas, estarei me apresentando novamente a cada família, a cada comunidade. No momento, só deixar o meu abraço até outra oportunidade que a gente se encontrar. Tudo bem, são 12h54, conversamos com a vereadora Graciosa Rodrigues de Carvalho. Tchau.